Boa noite, Anderson. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Enfim, é um dia importante, onde a gente celebra a vitória dos nossos candidatos, os candidatos aos quais nós apoiamos, sejam os deputados estaduais, federais. E a gente parabeniza todos os que foram reeleitos e eleitos. É importante a gente dizer isso. E é um dia de a gente estar recarregando as baterias, porque sabemos que vamos ter uma batalha muito grande aí, logo, logo, que é justamente no segundo turno da presidência. E, assim, hoje uma sessão até rápida, uma sessão onde não tínhamos muitas proposições, mas foi bom para a gente estar falando sobre cada vereador que apoiou o seu candidato deputado estadual, que apoiou o seu candidato deputado federal, senador. E isso é importante porque diretamente influencia no progresso do município, nos investimentos que nós podemos estar buscando para o município. E tivemos, assim, no final das contas, de todos os vereadores que aqui estão, nós tivemos aí sempre um com seus apoiadores eleitos. E isso vai nos fortalecer muito. Vai fortalecer a instituição Câmara Municipal, vai fortalecer o Executivo com a busca de emendas, com emendas entrando para o Executivo. E, com certeza, a gente tendo em todas as áreas, seja infraestrutura, seja saúde, educação, segurança pública, a gente será muito bem atendido por todos esses parlamentares que foram reeleitos e eleitos.